Dois dias sem fazer vídeo, mano, na moral, desculpa aí, mas eu tava precisando desses dias aí pra relaxar, mano, tava tendo muita prova, acabou que passou as provas e tal, aí eu tava precisando descansar um pouco, não tava com muito ânimo pra gravar, eu tava basicamente deitado, só vendo tiktok e réus descansando. A única coisa que eu cheguei a jogar mesmo foi com meus primos, que eu joguei um pouco de FIFA, porque na moral, pense numa pessoa competitiva é nós três, mano. E nisso acabou que o tempo foi passando e foi passando, não rolou vídeo nem no canal secundário, nem no canal principal, mas hoje eu tô aqui de volta, quero pedir desculpas, né, por esses dias aí, mas tô explicando aqui no começo, realmente pra vocês entenderem um pouco o meu lado. E eu tava dando uma olhada nos comentários de vocês no último vídeo e muita gente tava me falando que naquele vídeo o símbolo que tinha aparecido, na verdade, era de um injetor de hack, mano. E eu juro a vocês que eu não sabia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, vou até mostrar uns comentários, mano, porque muita gente me chamou de inocente. Tipo, eu até já cheguei a ver alguns hackers de Bloxfruits e tudo mais, mas eu não sabia que aquilo era hacker. Pra quem é leigo igual a mim, não sabe o que eu tô falando, mas é basicamente esse símbolo aqui, que é como se fosse um ninja. Aí no dia eu pensei que seria algum tipo de classe nova, né, porque atualmente a gente tem no jogo a classe de consertar barco, que eu até esqueci o nome dela. Mas enfim, eu pensei que teria algum outro tipo de classe que seria tipo ninja, tá ligado? Pra ter alguma habilidade, tipo andar mais rápido, ter um dash mais longo, alguma coisa assim. Mas no geral eu pensei que isso fosse uma classe nova. E eu falei no vídeo até, eu acho que isso aqui deve ser uma nova classe ou alguma coisa que tá aparecendo na cabeça do personagem. E na moral, mano, olha os comentários de vocês. O Rafael comentou, o maluco mostrou a foto do executor delta ativo. Na moral, deixa eu dar uma pesquisada no que é isso, mano. Mano, e o pior é que é isso mesmo, velho. Se você pesquisa o executor delta, tá aqui aquela imagem. Nossa, mano, e diversos vídeos de script aqui. Meu Deus do céu, eu não sabia, mano. Mano, eu já ouvi falar de alguns antigamente. Um dos que eu mais ouvia falar era o tal de KRNL. E teve até outro que também eu tinha ouvido falar que era como se fosse algum tipo de trovão. Não era trovão o nome, tá ligado? Tô dizendo que o símbolo era como se fosse um trovão. Mas foram alguns vídeos de uma galera gravando, mostrando como era e tal. Os que eu fiquei até curioso pra saber na época como é que funcionava. Porque na época eu tava jogando muito Block Street, mano. Quando a pessoa entrava no servidor público, sempre tinha alguém de hack voando, batendo. Eu não sei se hoje em dia é assim, porque eu mal entro em servidores públicos. Eu, sinceramente, acho que não deve ter mudado muita coisa, não. Mas daquele tempo pra cá, mano, eu só conheci esses dois. O pior é que eu falei o nome do bagulho trovão, mano. Mas eu acho que não tem nada a ver. Mas enfim, esses foram os que eu conhecia. Eu não sabia que existia esses. Eu pensava que nem dava pra colocar hack em mobile, mano. Mas pelo visto dá. Inacreditável. Os caras inventam tudo. O Biel comentou aqui. Ele falou que o Delta era uma nova classe. Pelo menos provou que ele não usa script, né? Tipo assim, eu até sei o que é script. Mas, mano, eu juro. Eu não conheço essas paradas de executores. Eu fui tentar entender um pouco mais pra falar aqui pra vocês. Mas eu conheci alguns. Porque das antigas aí. Muitos amigos meus já usaram. Não vou mentir. Só que eu nunca cheguei a usar porque eu tinha medo, mano. Eu tinha medo de, sei lá, os caras hackear meu PC. Um dos bagulhos que eu tenho medo até hoje. Tanto é que eu tenho um notebook na faculdade e eu uso um adesivo em cima da câmera. Porque os professores falam que, por conta do Wi-Fi, né? De lá ser público. Os caras hackeiam os dados, mano, da pessoa. Aí eu nunca entrei. Eu entrei já, na verdade. Uma época com a conta do meu canal lá no meu notebook. Mas eu não entro mais não, mano. Que eu não tenho coragem não. Ah, e no vídeo também tem comentários do pessoal falando sobre aquele soro. E muita gente ligou aquilo ao TP. Se eu não me engano, é uma das habilidades do CP9, mano. Eu não tenho certeza se é do anime, mas eu vou dar uma pesquisada aqui nesse vídeo ainda. Mas deixa eu mostrar primeiro a animação. Pra quem não chegou a ver, essa aí foi a animação, né? Chamada de Regular Soro. É como se ele estivesse pousando. E eu falo isso porque no mesmo vídeo a gente deu uma olhada na animação de voo, ó. Como vocês podem ver aqui um pouco antes. Tem a animação do personagem voando. E no mesmo dia foi adicionada essa habilidade que se chama Regular Soro. Então por isso que eu acho que seja a animação do pouso da Dragon. E aí tivemos o comentário do Z-Dash. Onde falou que o Soro significa que é o TP. E que provavelmente a Dragon vai ter a própria animação do TP dentro do jogo. E o TP que ele tá falando é esse R aqui, ó. Deixa eu tirar a espada da mão pra mostrar a animação padrão, ó. Vou apertar aqui, R. Vocês viram, deu um teleporte. Mas basicamente não fez animação no personagem. Então realmente pode ser uma animação aí pra Dragon. Ou pode ser uma animação geral pra todos os players. Já que todo mundo pode usar isso aqui. Eu não sei porquê, mas parece também um pouso. Então eu tô em dúvida se vai ser um pouso ou se vai ser a animação dessa habilidade do R. Pode ser os dois, na verdade, né. Mas só quando chegar pra gente saber. Ah, e pra quem não sabe o que é Soro. Eu acabei de dar uma olhada e ele existe realmente no anime de One Piece. E tá aqui o Soro na Wiki do One Piece. Como uma das seis habilidades do Rokushiki. Que é uma série de técnicas que... Bom, transformam meio que o corpo em uma arma. E várias pessoas no anime usam isso. Mas é normalmente vista pela galera da CP9. Tem uma animação mostrando aqui como seria essa habilidade no anime, né. O cara literalmente teleportando na frente do Luffy. Mas a explicação é um pouco diferente. Porque o Soro permite ao usuário se locomover em altas velocidades. No caso, extremas... É, tem uma bugada aqui. Mas é velocidades extremas. Afim de evitar ataques. E essa habilidade não só se restringe a galera da CP alguma coisa. Que a gente sabe que tem a CP0, tem a CP9. Porque o Corby, que é o amigo do Luffy. Que ele conheceu no começo do anime. Que virou marinheiro. Numa luta amigável contra o Luffy. Ele conseguiu usar. Tá escrito aqui na Wiki. Se eu não me engano, ele consegue mesmo. Porque o Corby é brabo. Ah, e sobre as outras habilidades. A primeira já tem dentro do jogo. Que é o Gepo. Que é basicamente essa caminhada no céu. Que a gente dá. Esses pulinhos aqui no vento. E no bando do Luffy, quem utiliza isso normalmente é o Sandy. Então ele desenvolveu o Gepo aí. E a gente consegue usar aqui no jogo. Com uma forma mais padrão. Todo mundo já conhece. E até já é antiga essa animação aqui dentro do jogo. Quem sabe não vai chegar uma nova pro Gepo também. Tem essa outra habilidade aqui. Que se chama Tenkai. E ela foi apresentada um pouco antes do Haki chegar no anime. Que ela basicamente deixa o corpo do usuário como se fosse ferro. Aí tá aqui a imagem do Luffy dando um soco no cara. E tem o nome da habilidade em português. E isso se chama Corpo de Ferro. Atualmente tem Haki do Armamento agora pelo corpo. Eu não sei se a galera utiliza muito essa habilidade. Mas se bem que se combinar os dois. Cria uma defesa absurda. Porém essa habilidade não tem dentro do jogo. Até porque eu acho que não seria interessante colocar. Essa próxima habilidade tem dentro do jogo. Mas é específica de uma fruta. Que é o Xingan. É basicamente a habilidade denominada de Pistola de Dedo. É uma habilidade que pessoas com extremo treinamento podem desenvolver. Porém ela no jogo só tá aqui na Leopardo. E é a primeira habilidade. Como vocês podem ver tá o nome ali. Revolver de Dedo. E tá aí a habilidade. É literalmente a habilidade que tem no anime. Só que com um boost a mais dessa explosão. A próxima habilidade é o Hakayaku. Que é basicamente um chute cortante. Como vocês podem ver nessa animação aqui. E ela também tá presente no jogo na Leopardo. E até a animação aqui tá sendo mostrada pelo usuário da Leopardo. Como vocês podem ver tá aqui no jogo. E é a segunda habilidade que se chama Chute Espiral. Só que aqui é um pouco diferente né. Ela vai em espiral. E faz essa animação aí de vento pra cima. Já no anime é como se fosse um corte. Mas aqui é basicamente inspirado no anime essa segunda habilidade. A próxima habilidade é o Kami. Que é uma habilidade que faz o cara ficar mole. Como se fosse papel. Pra tá evitando ataque. O nome dessa habilidade em português. É desenho de papel. E como vocês podem ver tá aqui o Rob Lush desviando dos socos do Luffy. E ele não tinha Haki da Observação tá. Então era meio que uma habilidade mais fraca comparada ao Haki da Observação. Pelo menos no jogo. Porque a gente sabe que no anime o Haki da Observação também serve pra outras coisas. E por fim o Roku Oko Gun. Que é uma técnica secreta. Porque ela é a técnica final desses seis estilos. E até agora no anime só o Rob Lush utilizou. Como a Ui que tá mostrando. Porém eu não sei se no decorrer dos arcos agora que chegaram recente. Mais pessoas utilizaram. Mas eu acredito que se tivessem utilizado teriam colocado aqui na Ui. E bom. A tradução dessa habilidade se chama Seis Armas do Rei. Como vocês podem ver. Ela é uma habilidade que cria uma onda de choque no inimigo. Que atravessa o cara mano. Lembrando até um pouco as patas do Kuma. Eu não sei se aqui no jogo essa habilidade existe. Mas me lembrou muito um dos ataques da Godi Uma. Eu não tenho 100% de certeza se a Godi Uma é inspirada nessa habilidade. Porém né. Possa ser que seja. Já na Fruta do Leopardo a gente só faltou mostrar essa habilidade. E essa outra que é o F. E eu acho que não seja essa habilidade ali do Roku Shiki. E bom. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vim mais aqui pra conversar com vocês. Por conta dos seus comentários. E peço pra que vocês deixem mais comentários aqui no vídeo de hoje. Muito obrigado. Espero que vocês tenham compreendido. Tenham todos um bom dia. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Obrigado.